O Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, o Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou eu aqui na companhia dela, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos guarde. Humberto Azariti, aqui à minha esquerda. Olá, boa tarde. E João Nogueira. Boa tarde a todos. Na Ponte Esquerda. Isso aí. Juntos estamos para falar sobre solidão. É um tema que, nesta época do ano, estamos chegando aí no Natal, mexe muito com as pessoas, porque é um flagelo. Joana de Ângeles coloca a solidão como algo que afeta a muitas pessoas, traz muito sofrimento e tem sido causa de muitos suicídios. Então nós vamos conversar sobre o que é estar em solidão. Por que tem pessoas que gostam de estar sozinhas, outras mesmo acompanhadas, cercadas por uma multidão, se sentem sozinhas. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar a entender e superar esse sentimento interior nosso ali, que muitas vezes ninguém percebe, que nós nos sentimos sozinhos, abandonados no mundo. Então, você que sente isso, você que se sente assim, você tem uma possibilidade hoje de estar conosco aqui no programa Debate na Rio, de participar conosco, compartilhar conosco as suas dúvidas, o seu sofrimento, a sua maneira de lidar com a solidão. Se você sente a solidão, ligue para a gente. Telefone 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha já está lá, postos para atendê-los. E ela não vai deixar você na solidão. Ligue para a Xelinha. Você que nos acompanha aí pelo radinho de pilha, no ZYJ462-1400 kHz AM. Um grande abraço para todos vocês. Vocês que nos acompanham 24 horas por dia, a Rádio Rio de Janeiro não deixa você na solidão. É só ligar na Rádio Rio de Janeiro que a solidão acaba. Então, participe, ligue para a gente. Compartilhe conosco aí as suas histórias, as suas dúvidas sobre o nosso tema, que é a solidão. Você também tem a possibilidade de participar pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Você pode mandar mensagem de texto. Também pode nos ouvir pelo site da Rádio Rio de Janeiro ou nos ver também, www.radiorridejaneiro.am.br. Vai na opção do menu, canto superior esquerdo. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. E também estamos ao vivo pelo Facebook. Então, acessando o Facebook, você vai nos conseguir, nos ouvir e nos ver. Tem aqui as quatro câmeras que possibilitam você estar dentro do estúdio conosco. Pessoal do Facebook, claro, curtindo, comentando, compartilhando. Sobretudo compartilhando o programa, que é uma forma de levar este conteúdo, este tema para todos aqueles que sofrem de solidão, para todos aqueles que de alguma forma conhecem alguém que está passando por isso. E temos a certeza que o programa irá auxiliar com o esclarecimento espírita. Caso você queira rever o programa, não poder vê-lo hoje, o programa vai estar disponível no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Então, nós temos um canal do YouTube onde todos os nossos programas ao vivo ficam lá disponibilizados. Então, acesse o nosso YouTube, curta o nosso canal do YouTube, porque é uma forma de alavancar este canal e fazer com que ele, cada vez mais, seja importante para a Rádio Rio de Janeiro na divulgação da doutrina espírita. Dito isto, vamos ler aqui a nossa página para iniciar o nosso tema Solidão e Jesus. É uma página de Joana de Ângeles que está no livro Mestre de Amor. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jundindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o mestre crucificado em terrível abandono, onde os amigos de outrora, as multidões saciadas e os corações socorridos. Começaram o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Caná e encerrava-se numa cruz esquecido dos benefícios constantes que o envolviam em alacrivozerio. Sempre estiveram o mestre cercado pelas criaturas. Pregaram nas cercanias formosas das cidades e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Atenderam a todos que lhe buscaram socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento, mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos. E mesmo depois da morte, ressurgiu o glorioso voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele só no mundo e o Pai com ele. A hora das tuas provações. Os companheiros e beneficiários do teu caminho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás das cinzas na sepultura, em esplêndida madrugada para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Joana de Ângeles por Divaldo Franco no livro O Mestre de Amor. Então, uma reflexão aí muito bonita de Joana trazendo a figura de Jesus. Ninguém foi maior do que Jesus e ninguém mais merecia passar pelo que passou como Jesus. Ele, com certeza, não trazia erros como nós trazemos do passado. Ele testemunhou o sofrimento, não simplesmente o sofrimento na cruz, mas o sofrimento moral do abandono, da traição, e nos mostrou que ainda assim Ele não deixou de nos amar. E nos ama e nos amará para sempre. A solidão é um flagelo que a todos nós afeta. De alguma forma, todos nós em algum momento da vida nos sentimos sozinhos, ainda que cercados por muitas pessoas. Maria de Fátima Miranda, o que é esse sentimento de solidão e como podemos nos libertar dele? Nós vamos conversar e vamos tentar compreender um pouco mais. Mas, refletindo sobre a solidão que nós meditamos Jesus, quando nos diz assim, desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Porque ele ficou em completo abandono pelos companheiros que ainda não compreendiam a sua missão. mas ele estava totalmente entregue ao Pai, numa interação perfeita. Nós vamos observar que existem dois tipos de solidão. Um que é proveniente do egocentrismo, é o egoísmo. É quando nós, frustrados, porque não estamos sendo aceitos como nós gostaríamos diante das nossas imposições aos outros, nos retraímos, fugindo da oportunidade de crescer. E o outro tipo de solidão é proveniente do altruísmo. Porque as criaturas altruístas, elas se dão, mas elas não cobram nada de ninguém. E não são compreendidas, mesmo assim, não se frustram. Humberto Azarit, como vencer a solidão? A gente acaba, muitas vezes, buscando a solidão em vista de decepções, frustrações, angústia, e a gente acaba projetando isso nas demais relações. Acho que todas as relações vão ser assim. Porque a gente procura a pessoa ideal, o convívio ideal, só que a gente tem que entender que todas as pessoas que convivem conosco vão nos trair, vão, ele competir, então, se a gente entender isso, que nós também somos assim, a gente é capaz, sim, de fugir desse momento que é a da solidão. Até tem aquela frase que eu acho bem o deprê, quanto mais eu conheço os homens, mais eu prefiro os animais, que é uma fase bem para baixo porque está falando de si mesmo, é o descontentamento com si mesmo, quando na realidade a gente não pode depositar todas as esperanças que o outro vai ser o par perfeito, a pessoa perfeita, entendendo que ele vai ter as suas falhas, assim como nós também muitas vezes decepcionamos os outros. Vamos vermos aí Humberto Azarit, vamos ouvir agora o nosso João Nogueira, como vencer a solidão nestes dias em que estamos cercados por tanta gente. É verdade, cercados de tanta gente às vezes a gente vê famílias, por exemplo, um pai, a mãe e três filhos, cada um no seu quarto vendo sua televisão com o seu computador ou seu telefone, enfim, sozinhos. Mas a solidão, quando se busca essa solidão, por momentos, ela é boa. Teve até alguns irmãos que colocaram aqui na chamada do programa no Facebook que disseram olha, eu adoro estar sozinho. Só que quando é por opção, ótimo, é fácil. Quando é por imposição, aí é complicado. Mas o que o Humberto estava falando é exatamente nessa linha que a gente tem que pensar. Eu estou sendo, estou sozinho muitas vezes porque eu espero sempre das pessoas muito mais do que elas possam nos dar. Esse é um grande problema nosso. Não esperar dos outros o que eles não possam dar e o que nós também não podemos dar. Eu já vou começar de uma forma diferente porque eu tenho um depoimento aqui do Luiz Felipe Coelho, um grande amigo, irmão, a quem eu mando um abraço, que é importante, Miranda, a gente já trazer a doutrina espírita para auxiliar nesse entendimento. Luiz Felipe coloca o seguinte, o programa está excelente, belíssimo tema, a solidão vai nos corroendo em doses homeopáticas. É muito difícil ficar e estar sozinho. Às vezes temos muitas pessoas ao nosso redor e estamos sozinhos. Meu medo é me acostumar com essa solidão. Dói muito. Então, só quem sabe é quem passa, é quem sente. Então, o que dizer, Miranda, não só para o Felipe que está aqui representando nesse momento, tenho certeza, muitas pessoas, essa dor profunda que a solidão provoca? Olha, primeiro, em todas as situações é oração, lembrar de Deus e saber que você é filho de Deus, herdeiro do reino e tem um potencial excelente. Às vezes, nós estamos desacompanhados, mas não estamos a sós. Precisamos aprender a selecionar nossas companhias mentais, porque elas vão nos colocar para baixo em depressão ou, dependendo dessas escolhas, se forem aquelas mais felizes, vão nos fazer trabalhar o potencial divino que nós temos. Nós vamos aprender a nos conhecer, nós vamos analisar o que nós pensamos, o que nós sentimos, por que nos sentimos de determinada maneira e, aos poucos, nós vamos aprendendo a sentir paz em nós mesmos e a gostar da nossa companhia. Eu posso passar um número de horas sequenciais sem a companhia de pessoas encarnadas, mas eu não me sinto sozinha. A Joana, ela diz uma coisa que, às vezes, tem pessoas que não gostam. mas é um chamado. Só é solitário quem não é solidário. Você pode ter solidão e não ser solitário. Você pode estar em solidão, mas estar com a sua mente voltada para coisas boas. Então, quando, às vezes, acontece aquele dia que você está achando que nada dá certo, para simplesmente e faz uma oração. Para quem está estupiado no hospital, para quem está passando um momento de crise que você nem cogita e está totalmente desesperançado. Que o seu pensamento se transforme naquele momento num veículo de paz e de harmonia para quem dele necessita. Você pode não perceber de pronto, mas, ao longo do dia, aquela frustração, aquela ansiedade, aquela dor interior vai sendo diluída. O homem é um ser gregário. Nós não fomos criados para viver isolados. que essa nossa solidão não seja opcional para se afastar do outro. Mas não adianta nos afastarmos do outro porque não conseguimos nos afastar de nós mesmos. Então, o Evangelho de Jesus tem essa proposta. A renovação do homem, porque o homem velho, solitário, ele tem que dar espaço para que o homem novo, solidário, surja. Temos aqui também, Humberto, muitas participações no sentido de dizer que está chegando o Natal e é um momento em que as pessoas, algumas, estão sozinhas. E a pessoa fala assim, mas, meu Deus, eu vou passar o Natal sozinha. E aí eu pego o gancho que a Miranda trouxe para a gente da Joana de Ângeles, quem é solidário jamais se encontrará solitário. É difícil porque nós somos ainda pessoas que valorizamos muito a questão dos laços do sangue, a família. Isso não é negativo. A gente tem que valorizar a família. Mas Jesus deixava claro que a nossa família, a família verdadeira é a família espiritual pelos laços da alma. Eu tenho aconselhado alguns ouvintes que me perguntam, Eduardo, eu vou ficar sozinha nesse Natal, vai ser um grande sofrimento para mim estar só. E eu digo o seguinte, se você tiver saúde, procure um lugar para passar o Natal junto aos sofredores. Procure estar perto daqueles que realmente precisam de você. Às vezes, a gente está cercado de pessoas no Natal, bebendo, comemorando, brincando, rindo, mas o nosso coração não está preenchido. E quando a gente procura aqueles que são os necessitados, os desvalidos do mundo, e aí o que não vai faltar é instituições que promovem esses encontros na noite de Natal, a gente realmente vai viver o Natal com Cristo. Não é por aí, Humberto? Ah, com certeza. A gente lembra do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente se amar, se valorizar e buscar consolar o outro. Às vezes, a gente fica triste porque perdeu um ente querido. Tem pessoas que não têm ninguém. Às vezes, a gente não vê sentido na nossa vida. Então, dedica um tempo da nossa vida para aquele que está buscando um minuto de existência ainda. Então, quando a gente se preocupa com o sofrimento dos outros, a gente esquece dos nossos. Então, é sempre salutar, muito bom, a gente procurar ajudar, praticar a caridade. Às vezes, nem a caridade material. Às vezes, a caridade moral. Às vezes, tem pessoas que estão abastadas, mas estão dentro das suas casas, mansões, sem ninguém com quem conversar, nos lares, os idosos, abandonados muitas vezes. E o quanto que a gente aprende conversando com eles. Imagina, na noite de Natal, a gente ter a chance de estar ali junto daqueles que foram abandonados, aqueles que muitas vezes suas famílias não querem mais contato e nós passaremos a ser a família deles. Ah, Eduardo, você está falando porque não é com você. Muitos ouvintes falam isso para mim. Ah, é muito fácil para você falar. Você tem sua esposa, você tem seu filho, você tem sua mãe, tem seu pai. É verdade, não é, João? A gente tem que ter muita sensibilidade em entender a dor daqueles que não têm mais a companhia física do seu pai, da sua mãe, de um filho que desencarnou. Como lidar com essa dor da solidão através da, entre aspas, perda, porque a gente não perde ninguém, mas a presença física não está mais ali. E aí você chega na noite de Natal e você fala assim, cadê meu filho, cadê minha mãe, cadê meu pai? E você não tem eles ali com você. Como superar e lidar com esse momento? Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito instruída, um espírito assim, bem coração mesmo, fantástico, que uma pessoa foi procurá-la e disse, olha, eu estou tentando, eu tenho 40 anos, era uma mulher, eu tenho 40 anos, tentei ter filhos a vida inteira, não consegui, era meu maior sonho, eu estou muito mal porque eu não consegui ter filhos. E aí esse irmão falou assim para ela, olha, por que você não adota ou por que você não vai visitar um orfanato, por que você não busca crianças que tenham necessidades e faz o que você faria pelo filho que você não pôde ter ainda por essas crianças. Então você, não é uma substituição, mas certamente uma mãe, por exemplo, é a pior dor que eu acho, a mãe que, entre aspas, como você disse, perde o seu filho. E aí, naquela noite de Natal, ela tem a possibilidade de fazer uma ceia e vai lembrar sempre do filho. Imagina quando essa mãe é sozinha, pior ainda. Mas ela pode pegar aqui aquela ceia, fazer uma espécie de, minha mãe chamava de farnelzinho, uma marmitinha, digamos assim, e ir ao encontro de alguma criança, algum jovem, alguma pessoa que esteja em necessidade e oferecer em memória até do seu filho. Olha, vai ser bom para todos os três envolvidos, pelo menos, no mínimo, os três envolvidos ali, vai ser muito bom. Para quem recebe, sim, porque recebeu ali na noite de Natal, um carinho, um mimo para ela, porque ela está oferecendo como se ela estivesse oferecendo para o filho e para o filho na espiritualidade, que vai receber todo aquele carinho e também aquela gratidão da pessoa que recebeu aquilo em sua memória. São muitos os grupos que se reúnem com esse objetivo, principalmente no Natal. Existem grupos que o ano inteiro funcionam, se preocupando em minimizar as dores e as dificuldades daqueles que se encontram em crise materialmente. Então, nós temos várias opções para que saiamos do nosso reduto íntimo e nos coloquemos a serviço de alguém, um sorriso. Mas, ainda encontram-se aqueles que não podem sair de casa, são impossibilitados de andar. Então, não desperdicem a capacidade de pensar no bem e projetar vibrações de paz aonde quer que alguém necessite dela. E aí, nós temos a Rádio Rio de Janeiro que faz esse trabalho, como nós falamos em vários locais, a Rádio Rio de Janeiro é o centro espírita daquelas pessoas que não podem sair de casa, da prisão, do hospital, etc. Por isso que é tão importante nós ajudarmos a Rádio Rio de Janeiro a ajudar outras pessoas que nesse momento estão em solidão. E nesse momento, elas estão conversando com a gente, estão mentalmente mandando esses pensamentos para nós. Estão abrindo espaço mental para que os bons espíritos auxiliam a superar as crises que estão vivenciando. Exatamente. Humberto, o Marcos da Piedade está colocando o seguinte, por que Jesus Cristo não sentia solidão? Abraço a todos. É interessante porque Jesus estava bem consigo mesmo, ele sempre tinha a companhia dos apóstolos e é uma diferença até aproveitando aí da Rosemary Mendes que ela falou da solitude. A solitude é os momentos que Jesus tinha de reflexão de introspectar a missão dele, as tarefas, porque a solidão, é claro que todos nós temos determinados momentos e precisamos ficar sozinhos. O problema é quando isso se prolonga. E Jesus sempre estava presente ali com todos, bem consigo mesmo, ele podia estar isolado ou rodeado de pessoas, eles não se sentiam só, ele tinha Deus, o Pai acima de todos e ele estava bem direcionado na missão dele. E aí Jesus ama e quando a gente ama e ama todos, a gente nunca vai estar só. Esse é um ponto porque nós direcionamos tanto o nosso amor para um ou outro nosso amor é direcionado e aí a gente esquece que existem outros irmãos nossos que passam por esses problemas e aí a gente fica na solidão esperando que um filho e uma filha normalmente, isso é recorrente, um filho e uma filha se lembrem de nós e dê uma ligação ou façam uma visita e a gente tem realmente muita gente que está nesse momento em solidão porque direciona o seu amor para um ser e outro ser. A solidão acaba estando muito ligada a uma dependência emocional, afetiva emocional que nós temos do outro, não é isso Mirana? Com certeza, mas Jesus ele é o marco divisório para a humanidade terrena antes e depois dele porque foi através dele que a fraternidade chegou à terra, não é? Foi com ele que a solidariedade ganhou o corpo vistos na terra. A casa do caminho quando Saulo vai visitar o que mais inquieta Saulo é aquelas criaturas que não para ele não tinham valor nenhum sendo tratadas com dignidade e que ele não soube dar valor mas depois foi ele o trabalhador da primeira e da última e terceira hora. Verdade. Não é? É, e o amor ele tem que ser ofertado e não exigido. Às vezes a gente fica sozinho é o momento da gente refletir também sobre nós será que nós é que estamos afastando as pessoas? Tem uma página do André Luiz no livro Sinal Verde que é Melinde que ele fala quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro então é um momento também para a gente se observar será que eu que estou afastando as pessoas? Então é um momento de reflexão também não esperar do outro. É isso aí. A Joyce está colocando aqui uma mensagem interessante e ela diz assim boa tarde me chamo Joyce de casca dura vocês podem nos dar endereço de uma instituição de idoso ou orfanato para eu fazer parte dessa família? Pois não tenho família todos estão na pátria espiritual não tenho filhos infelizmente e não sou casada tenho 42 anos até mesmo desejo fazer um grupo de pessoas como eu que não tem família e ela até dá o contato dela para se dispondo a fazer um grupo porque é uma forma dela conhecer novas pessoas isso é importante a gente está aberto para conhecer novas pessoas inclusive experiência própria há grupos na internet que se reúne grupo para tímidos solitários que eles se conhecem pelo Facebook e se marcam encontros e vão em passeios e aí vão se conhecendo então é uma outra forma também bem legal são opções ela mora onde? Cascadura você quer fazer parte do grupo dela a Joyce está querendo é que não depois eu posso até passar para você Joyce uma caravana que vai acontecer dia 22 agora na favela do lixão de Gramacho e aí seria interessante é um grupo multidisciplinar digamos assim é isso aí depois a gente manda aqui para ela então então vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos falando sobre como superar a solidão com Jesus debate da Rio entre na onda da modernidade 1400 AM para o grande Rio e para o Brasil e o mundo conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com para inovar cada vez mais nas formas de ensinar o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real para saber como levar as aulas para a sua escola acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição deste mês é dezembro aniversário do mestre Jesus fraternização solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de natal e saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública e enfrenta a criminalidade com todas as forças Aqui no Rio ajudou o que mais foi feito? Este governo implantou o Plano Nacional de Segurança Pública que define metas de redução de homicídios e recursos para os próximos anos e desde junho o Sistema Único de Segurança Pública o SUSP que está possibilitando a troca de informações e operações integradas entre todas as forças policiais Entendi o SUSP é todos pela segurança Isso e segurança para todos Ministério da Segurança Pública Governo Federal Os possíveis caminhos que você poderá seguir diante da sua dificuldade emocional ou espiritual estão no programa Ouvindo Você Eu, Valdemir Cruz recebo um psicólogo espírita convidado toda sexta-feira a uma da tarde Não esqueça Ouvindo Você aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a todos vocês que nos acompanham pelo seu radinho de pilha pela internet pelo Facebook enfim, vocês que de alguma forma estão conosco aí você que está no trânsito ouvindo pelo rádio do seu carro muito obrigado por estarem conosco você que vai nos escutar logo depois pela madrugada a grande audiência da madrugada um grande abraço a você que você consiga ter uma ótima noite de sono porque muitos vão escutar esse programa só pela madrugada enfim você que perdeu não tem problema vá no nosso canal do YouTube o programa estará lá disponível não vai faltar oportunidade de você estar conosco você com a Rádio Rio de Janeiro você nunca está sozinho não é verdade? isso aí estamos aqui falando sobre solidão temos aqui muitas participações de nossos ouvintes através do Facebook vamos tentar trazê-las aí ao longo do programa mandar um grande abraço aqui para o irmão Marcelo Alcântara lá do Lar de Francisco muito obrigado aí pelo carinho por estar conosco ele está lá em Curicica Jacarepaguá Tânistir de Viu a Célia Pereira a Shirley do Rosário ela foi a primeira a mandar mensagem não? Shirley do Rosário ela inaugurou antes de começar o programa a Shirley já estava mandando mensagem Débora de Araújo mandando aqui um monte de coração seus lindos que bom viu olha essa câmera deve estar com algum problema fora da caridade não é salvação né? Juan Ferreira manda para a gente de Duque de Caxias também o dia e o ponto de encontro para essa visita podemos divulgar no Centro Espírita Bezerra de Menezes olha vai virar a caravana da solidariedade isso aí que bom Jorge Luiz do Carmo Jesus disse que estará sempre conosco então nunca estaremos sozinhos perfeito João isso aí Jorge 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 Luiz do Carmo grande divulgador da Rádio Rio de Janeiro um grande abraço para o querido amigo Maria Aparecida de Oliveira Novaes boa tarde sou de Juiz de Fora Minas Gerais sou uma pessoa muito solitária tento mudar mas nem amigos e amigas tenho obrigado a todos agora você tem a nós somos seus amigos distantes aqui mas próximos pelo coração obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro Márcio Andrade Aleda Setúbal Daniele Benincar grande abraço querida amiga Marlene Risso e Marcos Benhur a Marlene nunca está sozinha que o Marcos não deixa é agora é uma outra dificuldade né quando um casal como aqui a Marlene e o Marcos quando um vai desencarna como lidar com isso e aí como esse momento aí Miranda um casamento às vezes que dura 50 tem casamentos até de 60 anos que eu já vi e aí o companheiro parte primeiro como é que fica essa solidão invisibilidade não significa ausência não é onde eles estiverem comungando no mesmo objetivo estarão reunidos então Marlene por enquanto o Marcos está aí contigo mas o dia que o Marcos partilha não vai te largar não e vice-versa agora a minha esposa eu já não sei ela vai falar assim graças a Deus que o Eduardo foi e me deixou em paz mas a gente se te falta até das coisas se te falta até do que não presta Angela Madeira ela está falando Eduardo Araújo essa madrugada só deu você na rádio vai ficar rico rico de bônus hora como você falou aqui com certeza grande abraço Angela Cris Pereira Rita de Cássia Rafael Vale Ana Lu de Freitas Carmen Lúcia Rocha cheguei amigos da Rádio Rio de Janeiro solidão ah puxa quando temos o amor de Jesus dentro de nós não sentimos solidão abraços fraterno para vocês com certeza é a busca desse sentimento dessa comunhão com Cristo que nós temos que ter porque é algo difícil de conquistar a gente fala muito em Jesus mas não sente e por isso nos sentimos sozinhos porque se estivéssemos em sintonia com ele jamais nos sentiríamos sozinhos a Cintia Carute está aqui também mandando um abraço para a gente mas quem é que é Maria de Fátima Nascimento Andréa Copley está de Niterói ela diz assim vai melhorando mesmo quando oramos mas ainda sinto falta de gente engraçado né a gente sente falta de gente e tem um montão de gente sentindo necessidade de alguém é e tem muita gente também que tem dificuldade de viver com gente é nós seres humanos temos muito conflito porque uma das coisas mais difíceis que existem é a convivência humana não são poucas as pessoas hoje em dia que estão abrindo mão de conviver com os seres humanos para quererem conviver só com os animais isso é os animais a gente ama os animais claro até porque o animal não contraria a gente faz todas as nossas vontades não reclama é e quando a gente bate no animal ele não fica chateado ele volta fica tudo bem então conviver com o ser humano é complicado então Andréa quer conhecer gente isso é ótimo mas tem muita gente que convive e não quer mais conviver por causa das decepções nós somos complexos hein Miranda mas falando com a Andréa ela quer conhecer pessoas mas ela tem que dar o passo dela ela tem que perder o medo e buscar essas pessoas e se permitir não é? mas sabendo também que conviver com o outro não é naquela ideia de que não vai precisar trabalhar nada no outro nem em si trabalhar no outro é o que? é quando você recebe ele respeitando o que ele traz e trabalhar em si é compreendendo que as dificuldades que ele apresenta de alguma forma nós também apresentamos então é uma a convivência é uma via de mão dupla não tem como e nós não vamos crescer não vamos nos perceber não vamos amadurecer se nos isolarmos né? aquela aquela fase de clausura passou nós hoje estamos precisando urgentemente do contato uns para com os outros eu lembro do Papa Francisco quando ele teve oportunidade de visitar algumas freiras que vivem em clausura já há muitos anos então ele fez uma observação que veio a público né? então vale para todos nós ele dizendo assim vocês que vivem aqui em clausura que não tem contato direto com a sociedade tem a responsabilidade moral de se vigiarem para que convivam em paz e possam oferecer ao mundo vibrações de paz é um chamado então nós queremos ter paz na realidade todos nós queremos mesmo ser felizes mas quando a nossa felicidade nos coloca em convívio com pessoas que nos desafiam alguns de nós se retraem e aí passam a enfrentar outras enfermidades a depressão e outras coisas mais tem uma companheira aqui perguntando o seguinte Humberto tinha uma amiga que seguia tudo que Jesus pregou só fazia o bem sem esperar retorno desencarnou há duas semanas há 58 anos porque os bons desencarnam cedo e os maus ficam por aí fazendo hora extra não tem solidão nunca graças a Deus Humberto tu deve viver uns 250 anos porque se fosse um homem de bem teria morrido como eu não sou lá no evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec tem uma página no capítulo 5 um item que fala se fosse um homem de bem teria morrido eu aconselho a nossa ouvinte aqui que possa ler essa passagem lá porque explica muito bem realmente a necessidade o homem de bem muitas vezes não precisa ficar aqui muito tempo é a gente tem uma noção mais ampla do que é a vida que a verdadeira vida é a vida espiritual você vê que os espíritos muito falam que nós morremos todas as noites vamos ao mundo espiritual e nós temos que prorrogar o nosso estado aqui é porque ainda temos muitas coisas a ajustar a partir do momento que encerramos essa nova etapa retornamos ao mundo espiritual esperamos que sempre retornemos com alguma credibilidade com certeza vamos lá a solidão na minha opinião é uma prova difícil até para nós que temos religião qual de nós não passamos por solidão? é o Zezinho de São João de Meritira desejando um feliz natal a todos com certeza é quem de nós como ele coloca aqui de alguma forma mesmo a pessoa que tem uma religião e nós vemos o conflito dentro das próprias instituições religiosas as disputas as de poder as vaidades as fofocas então mesmo dentro de uma instituição religiosa seja ela católica espírita evangélica budista hinduísta ali tem o ser humano e aonde seria um local onde nós não sentiríamos solidão nós nos sentimos solitários dentro de uma própria casa espírita às vezes como é que é isso João? eu me lembro do livro da Nora aconteceu na casa espírita onde aquela pior pior forma de obsessão que é a fascinação acontece e quando a fascinação que é a filha do egoísmo filha da vaidade filha do orgulho quando essa fascinação toma conta nós começamos a nos isolar das pessoas porque elas estão apontando o nosso erro então é isso é a nossa vaidade nosso orgulho ferido entre aspas que faz com que nós nos afastemos e fiquemos solitários dentro de uma instituição que prega a solidariedade então a gente precisa rever o conceito íntimo como nós falávamos conversávamos em off nós temos que olhar para dentro de nós e perceber verificar se nós não estamos provocando aquela solidão que estamos passando é verdade hoje eu estou sozinho por quê? qual o motivo? o acaso não existe então se há se eu estou sozinho é porque alguma coisa aconteceu e aconteceu por minha culpa não foi simplesmente porque Deus falou não, agora o João vai ficar sozinho agora o Eduardo vai ficar sozinho não é porque eu plantei lá no passado e agora estou colhendo então eu preciso fazer o sentido contrário ser solidário como lembrou a Miranda sobre o falar da Joana então nós precisamos olhar para dentro de nós verificar isso para que nós possamos não sermos sozinhos essas situações nunca tiveram tanta evidência como agora isso mas é necessário que seja assim porque o trabalho do evangelho na terra precisa se cumprir e se ficássemos em nossa estufa sem que trazer aftona essas situações todas não teríamos por que nos melhorar então precisamos lembrar que estamos aqui no mundo viver no mundo sem ser no mundo é parte desse desafio procurar o divino no mundo e o divino está naquele que está largado no chão às vezes você passa por companheiros que estão na sarjeta e olha para você com o olhar de humanidade coisa que aquele que está fora do contexto de sofrimento e dor material não consegue perceber você de alguma forma então os excluídos tem que ser visíveis a nós porque nós nos tornamos visíveis a eles já tive a oportunidade de receber verdadeiro passe na rua naquele dia que eu saí de casa para resolver certas situações angustiada preocupada como agir para não causar um dano maior eu recebi um olhar de um rapaz ele devia estar saindo de uma situação de droga estava largado todo sujo mas quando eu passei de boa tarde para ele o olhar dele para mim foi um passe então não existe ninguém que não tenha algo bom a oferecer nós temos muita coisa boa a oferecer a Marisa Arruda fala algo nesse sentido aqui pelo facebook ela diz existem várias formas de não se sentir sozinho busque aqueles que estão na solidão de uma cama de hospital não deixe o vazio existencial tomar conta de você ame o amor preenche a solidão isso mesmo quem ama não fica sozinho não é Alberto é porque é como Rossando Plinjen fala nós fomos tão feitos para amar que quando nós não temos quem amar nós amamos objetos a gente vê aquele filme o náufrago né que do Tom Hanks né que um acidente lá aérea e só ele sobrevive numa ilha então ele pega uma bola de vôlei lá nos destroços faz tipo desenho de um rosto e chama a bola de Wilson né por causa da marca da bola e começa a estabelecer durante os dias diálogo com a bola né briga abraça e quando ele consegue sair da ilha que a bola se perde no mar ele entra em depressão muito forte né porque ele estabeleceu uma relação né a necessidade dele interagir com o outro e no livro dos espíritos os espíritos falam isso na pergunta 766 a vida social está em a natureza certamente Deus fez o homem para viver em sociedade não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a vida de relação e por falar em vida de relação Jorge Luiz do Carmo ele fala assim eu tenho 5 mil amigos e nem acredito quer dizer essa coisa uma celebridade hein Jorge essa coisa de amigo de facebook é complicado né porque as vezes eu vejo as pessoas brigando pelo facebook porque ah eu tenho tantos amigos e ninguém me dá um bom dia ninguém me dá uma boa noite essa coisa da busca da companhia da fuga da solidão pelas redes sociais é complicado não é João? é verdade e a gente vê que através da rede social a Cirlei Santos dizia Cirlei 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 Santos disse assim convivência é isso as vezes ficamos sozinhos para não sair da zona de conforto e acabamos em solidão quer dizer a minha zona de conforto também é essa questão da rede social do facebook do whatsapp em que eu fico lá só recebo coisas boas quando eu recebo algo ruim eu vou lá e bloqueio aquela pessoa é muito cômodo né então a gente tem essa coisa a Miranda estava falando a respeito dessa relação das pessoas tem uma historinha muito curta um conto que era um ermitão que vivia lá no alto da montanha e de certo dia ele desceu para mostrar para o irmão que morava na cidadezinha logo abaixo da montanha como ele conseguiu controlar a sua mente então ele coloca uma bola de neve na sua mão e vem descendo conforme vai descendo a montanha é claro a temperatura vai subindo a bola de neve tende a derreter e ele com a sua capacidade mental olha que é um conto hein gente essa capacidade mental faz com que aquela bola de neve não derreta e chega até a sapataria do irmão onde o irmão está trabalhando e olha para ele espera um pouquinho que eu já vou falar com você ele lá com a bola de neve na mão o sapateiro o irmão dele vai experimentar o sapato numa senhora a senhora então levanta a perna e a perna a saia mostra um pouco das pernas daquela senhora a bola de neve derrete toda aí o irmão fala para ele assim olha só você aprendeu a dominar através da sua reclusão e ele pega então na brasa da fogueira bota na mão e fala assim eu não sinto esse calor porque ao longo do tempo eu trabalhei muito e criei calos e é por isso que a convivência é tão importante você se isola simplesmente você deixa de ter essa convivência que faz crescer a Isabel Mirandela fala aqui boa tarde amados moro só mas tenho muitos amigos no céus centro espírita leão denis vou sempre fazendo alguma coisa a gente tem que sair do casulo a gente tem que buscar seja uma casa espírita seja um trabalho social voluntário porque desta forma a gente jamais estará sozinho aí vem a pergunta também Miranda a pessoa fala assim mas eu estou doente eu não tenho como sair de casa eu não consigo andar ou eu perdi a minha visão e aí como é que eu faço para superar a solidão o pensamento é a base de tudo o Amazonas Hércules impossibilitado de sair mas ele não deixou de atender a quem a quem a ele recorreu não é Aurino Costa lá no Vicente no Vicente Moretti e nós vamos encontrar tantos outros que neste momento estão em casa eu tive a oportunidade de acompanhar tomar conhecimento de uma senhora que o esposo saia de manhã ela sofreu um derrame então ela não tinha quem cuidar se não tinha filhos o esposo saia antes de umas 5 horas da manhã fazia a higiene dela trocava a fralda eles não tinham ventilador ela aguardava ele chegar 10 horas da noite para dar cumprimento e higiene e eu nunca vi aquela criatura exasperada reclamando de nada e sempre tinha uma palavra de conforto para quem chegasse lá nos leitos de Curupaiti conhecemos a Valentina toda estrupiada toda quebrada por osteoporose ranceniana e quando chegávamos no leito dela era um sorriso e vibrações de paz e de harmonia então você está impossibilitada de sair com as pernas mas o teu pensamento te leva onde você desejar dona Idalinda Aguiar ela convidando que façamos visita aos presídios e ela diz hoje não é fácil você entrar fisicamente no presídio mas passa o dia desejando bem a eles e a noite em oração vá visitá-los junte-se àqueles que amam e você terá chance de fazer uma visita a eles então o nosso pensamento é o veículo primeiro uma mensagem aqui da Maria Luisa da Praça Seca boa tarde moro só com a minha mãe mas não tenho solidão porque fico na companhia dos meus livros espíritas tentando estudar beijos para a querida Miranda e um grande abraço para todos da mesa Luisa Aquino do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era fiquem com Deus é legal isso Miranda Humberto essa questão da leitura a leitura não nos deixa só quem gosta de ler diz que não vê o tempo passar verdade Jesus disse onde estiverem dois ou mais reunidos aí estarei presente dois ou mais pode ser encarnado com desencarnado o bem feito o amigo o livro e aí uma multidão vem junto a Maria de Taboraí diz eu no caso não posso me sentir sozinha moro com 53 cachorros e um gato agora eu fico pensando nesse gato aí no meio desses 53 cachorros cães bem fraternos devem ser cães muito evangelizados né é isso aí olha quando se trata dos animais nós costumamos refletir a frase que o Humberto falou no início assim quanto mais conheço os meus cães os meus animais mais amo os homens porque os cães que são irracionais me oferecem bem-estar imagina os irmãos humanos quando agirem com a humanidade então temos que projetar o melhor porque os cães nos fazem companhia eles tem o local próprio no contexto da nossa evolução mas a convivência entre irmãos humanos vai auxiliar para que nós saibamos vencer a nós mesmos com certeza tem aqui uma notinha de Kardec que está no livro Obras Póstumas porque nós vemos que todos os grandes missionários eles tiveram seus momentos de luta e solidão Kardec diz no livro Obras Póstumas o seguinte andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados com a injúria a calúnia a inveja o ciúme libelos infames se publicaram contra mim as minhas melhores instruções foram falseadas traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem eu prestei serviços a sociedade de Paris que era a instituição espírita fundada por Kardec se constituiu o foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam ao meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam disseram que os que se conservavam fiéis a minha soldada e que eu despagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo nunca mais me foi dado saber o que é repouso mais de uma vez sucumbi pelo excesso de trabalho tive abalada saúde e comprometida a existência olha aí Humberto Allan Kardec num desabafo colocando porque todos nós temos que enfrentar esses momentos porque era um momento de solidão para Kardec se sentiu sozinho abandonado por aqueles a quem ele tanto amava é todos nós passamos por esses momentos Kardec percebeu que não podia contar com os outros mas em nenhum momento ele ficou com sentimento de raiva ele se isolou precisou daquele pequeno momento que todos nós precisamos em algum momento aquele momento nosso porque também tem um extremo oposto muitas vezes porque quando nós estamos no silêncio a gente consegue ouvir a voz da nossa alma e muitas vezes a gente não quer ouvir então a gente quer ficar sempre envolto com pessoas mas ao mesmo tempo a gente está vazio por dentro então a importância da gente não se cobrar se amar porque para eu poder conviver com outro eu preciso me amar primeiro porque a solidão é isso é você não gostar de si mesmo é diferente da solitude quando é algo que é opcional a solidão é você que está se impondo não ter convívio com o outro não se acha capaz de conviver com o outro Kardec complementa dizendo o seguinte que graças porém a proteção e a assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude tenho a aventura de reconhecer que nunca sentir o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa sem me preocupar com a maldade de que era objeto então João se a gente busca o bem sozinho nunca estaremos porque os bons espíritos estarão conosco nos sustentando ali nas provas da vida é isso e quando falam pra você Eduardo e falam pra mim também eu acredito pra todos nós que você não sabe disso que você nunca passou etc e tal e aí é muito fácil julgar a gente julga já Jesus dizia que nós teríamos que ser mais comedidos no julgamento ou seja, não julgar o próximo para que não sejamos julgados com a mesma medida que julgarmos seremos julgados então quando a gente fala que olha nós não temos a companhia física dessa ou daquela pessoa mas temos sim a companhia espiritual Paulo de Tarso na sua epístola aos hebreus capítulo 12 primeiro versículo é um dos maiores versículos da Bíblia diz o seguinte e nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas é uma grande nuvem de testemunhas é a espiritualidade que está o tempo todo conosco então se a gente começar a sentir a perceber essa espiritualidade junto de nós nós jamais estaremos sozinhos mesmo que estejamos sós no plano físico mas no plano espiritual nós estaremos rodeados desses irmãos e quando nós aí juntando tudo que a gente eu acho há muitas coisas que nós falamos quando nós vamos ao encontro de alguém que necessita trabalhar no bem a espiritualidade está junto da gente e vai empurrando a gente para realmente ficarmos não sós mas solícitos solidários e bem a gente vai ficar bem vai se sentir muito bem com isso um abraço aí para o Pedro Luiz do Valqueira a Vilma de Niteróis a Ivanir Ferreira Silvana Rosendo tem uma companheira aqui que ela falou que é gaúcha está ouvindo a gente lá do Rio Grande do Sul um abraço ao Flávio Felipe lá de Cajazeiras isso a Júlia Modesta Flores ela disse sou gaúcha mas adoro ouvir essa rádio a Rádio Rio de Janeiro não é do Rio de Janeiro ela é do Rio do Brasil e do mundo graças à internet aí abençoada internet que está levando a Rádio Janeiro para todos os lugares é só a partir do Rio de Janeiro isso com certeza mandar também um abraço aqui para a Silvana Rosendo um grande abraço Silvana Márcio Sabino um grande abraço meu querido amigo que Jesus te abençoe fortaleça aí nas tuas lutas a Maria Nella lá da Argentina a Tânia Steadville lá da Suíça mais quem aqui a Rita Aparecida Seabra a Adriana Agrelis enfim todo mundo que está participando e todos vocês que participaram também da sexta-feira da nossa programação especial todos vocês que se inscreveram no Clube da Fraternidade para ajudar a Rádio Rio de Janeiro nosso muito obrigado continue nos auxiliando continue nos dando essa força para manter a Rádio Rio de Janeiro aí ao seu lado pois com a Rádio Rio de Janeiro do seu lado nunca vocês estarão sozinhos com certeza dá um tchau aí Miranda é muita paz né o cumprimento do nosso dever às vezes nos convida a essa solidão onde nós precisamos dar a resposta necessária emano no livro Fonte Viva tem uma página solidão capítulo 70 fica de lição dever de casa porque nos convida a refletir em nós junto a Jesus Humberto é o homem solidário jamais sentirá solitário Joana de Ângeles e Jesus né amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos vamos fazer isso tá na época tá na moda vamos lá muita paz a todos um feliz Natal com Jesus porque com Jesus com os bons espíritos ninguém estará sozinho debate na Rio